Cuida rapaziada O rio moço né O rio moço Não é que tem medo da mata aqui Ninguém sabe nem onde está aqui São perto do Mata Amazônica Mata Amazônica É isso mesmo Amazônica São perto do rio aqui Rio Rio Araguaia Rio Araguaia É o que Rapaziada 200 likes 200 likes Para começar o vídeo 200 likes No próximo Não vai aumentar a meta Aí já parte para os desafios Já comenta aí Lota desafio Comenta aí Comenta aí Comenta aqui só Bastante aí Eita Cuida rapaziada Cuida Já Vai deixar o like Uia Ai 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 rapaziada Toma aqui rapaziada já sumiu olha Aqui ficou imoral só se for Shibalaú mesmo os caras do canal que quiser comer milha só vim pro norte e rapaziada ó se quiser comer milha aqui ó só vim na casa de Joquim e de Elina e de Arca Menino pode vim pode vim feijão verde e fava feijão verde e fava eu quero falar arana ainda como é que é bagão? falar arana? falo arana falo arana falo arana não é falo arana não é o burro falo arana vai tu vai é o que? é o que? como que é essa? é falo arana meu Deus do céu pai ela tem condição desse cara não é falo arana é falo arana tá doido não é o Lini não é o Lai olha meu café olha como é que é? só o Loro olha rapaziada olha a bichinha aí que é olha a grã olha a grã olha a xícara de grau fran é a grã F1 humm 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 a fumaça é muito boa de fumaça humm ficou bom demais eita que a garçada boa Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E comenta É isso aí Calma Não é assim Se não sai o cara de mim Sai, sai, sai Tem que jogar É isso aí É isso aí, eu tô aqui E tem É isso aí É isso aí 3 3 4 5 5 5 5 5 7 7 8 Arrumar da minha ezenga, tu pode ter lá o cachorro sozinho, velho. Você menino, você com a idade dessa já tá assim, com uma chibanca dessa. Que raciado, pô. Arrumar da minha ezenga. Acabou o neném, quer pra nós? Acabou o que tem a idade das bolas aí, velho. Acabou o cafezinho e é isso aí, rapaziada. É que me gostou, gostou, caralho. Tá bom. Tá bom. Tá bom.